Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela assim, a moça, se inscreva no canal, ative o surinho. Vamos ao vídeo. Rafael e Justino estão conversando na Cenzalha. O Rafael disse eu dissesse que Adelaide ainda te amava. Se eu mentisse pra você, você ainda iria duvidar de mim, Justino? Estou perdendo mais do que você e estou aqui, Justino. E o Justino diz o que você está perdendo, hein, Branco? Fugêncio diz o amor da senha moça. Ele perdeu o amor da senha moça porque ele está aqui pra matar o barão. Nisso, o feitor leva o bastião pra senzala e prende a ferro o bastião no tronco. O bastião chora, mas eu só estava obedecendo o orde. E o feitor diz, haha, você vai aprender a só obedecer o barão. E nisso, o feitor sai e o bastião fica lá preso a ferro no tronco, chorando. Bastião diz, a gente obedece um e apanha do outro. No quarto da senha moça, Bá e Cândida estão conversando. E a Bá diz, mas assim, a esposa do barão, ele tem os direitos. E a Cândida diz, ele perdeu qualquer direito que tinha sobre mim quando expulsou a senha moça de casa. E a Bá diz, estou estranhando, a senha nunca enfrentou o barão. E a Cândida diz, pois estou enfrentando, tomando as rédeas da minha própria vida. Nisso, Adelaide entra no quarto e diz que o barão prendeu o bastião a ferro na senzala. Cândida e Bá ficam chocadas. Na casa da Juliana, Juliana, a senha moça estão conversando no quarto. A senha moça diz que ficou feliz porque a Cândida mandou as roupas para ela. A Juliana diz, eu sei. E a senha moça diz, o bastião diz que a mãe vai tentar mandar dinheiro também. E a Juliana diz, não precisa, né, senha moça. A senha moça diz, eu não posso viver aqui. Às custas, o seu avô tem o que ajudar. E a Juliana diz, você já me ajuda a cuidar da casa, a fazer a comida. Sim, a moça agradece o carinho e diz, mesmo assim, não é certo, né? E a Juliana diz, eu fico imaginando na reação do seu pai quando souber que a sua mãe mandou o bastião trazer roupas para você. Sim, a moça diz, ele vai brigar com ela. E se você quer saber, isso me preocupa muito. A minha mãe é tão frágil. Juliana, triste, diz, eu não consigo imaginar o Rafael vivendo naquela senzala, trabalhando no cafezal. E assim a moça diz, ele já viveu na senzala há muitos anos atrás. Juliana diz, eu pensava que ele vivia na casa grande com você. E assim a moça diz, até o pai José morrer. No dia que o pai José morreu, ele fez as trouxas dele, foi para a senzala. E quando eu fui buscar ele, ele me disse que ia morar lá com os irmãos negros dele, que lá era o lugar dele. Juliana diz, o lugar dele agora é aqui comigo. Seu pai não podia ter feito isso. E assim a moça diz, meu pai perdeu o juízo. Na tipografia, Augusto e o Frei José estão conversando. E o Frei José diz, eu acho que o Rafael tem algum plano em mente. Senão ele não se deixaria levar assim para a senzala do barão. Ele me assusta. E o Augusto diz, você tem razão. Ele se deixou levar com muita facilidade. Eu acho que ele está planejando alguma coisa. E o Frei José diz, Augusto, o Rodolfo está planejando um modo de tirar o Rafael daquela senzala. Frei José diz, eu tenho um dó desse Rodolfo. Ele está sofrendo por causa da senha moça. Ela sofre por causa do Rafael, o Rodolfo sofre por causa dela. E eu fico com as mãos atadas sem ter o que fazer. Augusto diz, imagina a minha situação acolhendo em minha casa a rival da minha neta. Augusto diz, é a hora de alguém por um ponto final nessa história de uma vez por todas. Eu vou contar para a senha moça que o Rafael é filho do barão irmão dela. E no quarto do Rodolfo e do Ricardo, o Rodolfo está sofrendo por causa da senha moça. E o Ricardo sofrendo por causa da Ana. E o Rodolfo diz, é. Eu não tinha que ter voltado para essa cidade. Se eu não tivesse voltado para cá, não estaria sofrendo por causa da senha moça. Rodolfo diz, eu me sinto ridículo sofrendo por uma mulher que não me ama. E o Ricardo diz, é mesmo, ridículo. Depois de tudo que você fez para ela, você não merecia isso, hein? E o Rodolfo diz, pois é, né? Eu perdi assim a moça porque me preocupei mais em agradar o pai dela do que agradar a ela. Se eu soubesse que aquele infeliz ia colocá-la para fora de casa, não teria perdido tempo com ele. Teria roubado ela logo e pronto. E o Ricardo diz, bem que ele podia botar a baronesa para fora de casa, né? Rodolfo diz, o quê? Como é que é? Ficou maluco o Ricardo. Ricardo diz, já é um segredo, mas hoje eu fui na casa do barão, fiquei com uma peninha da baronesa. E o Rodolfo diz, peninha? Você tinha a peninha da Ana do véu e deu no que deu. E o Ricardo diz, fazer o quê? Mas se eu fecho os olhos agora assim, eu fico vendo a baronesa linda. Rodolfo diz, acorda, meu irmão, pare de sonhar com ela, ela é a mulher do barão. Ricardo diz, eu sei que a mulher do barão é linda, carinhosa, meiga. Ricardo está apaixonado pela baronesa. E diz, ela não merece aquele barão, aquele coisa ruim. Ricardo diz, ela disse que gosta de mim. Rodolfo chocado diz, o quê? Ela disse, o Ricardo diz, mas com os olhos. No quarto do Fontes, Inês da Flita diz para o Fontes abrir o olho com o Ricardo, porque ele está apaixonado pela baronesa. E se o barão descobrir, pode matar o Ricardo. No quarto da Aba e da Adelaide, Adelaide diz, eu quero voltar para a Senzala, para perto do Justino. E a Aba diz, para quê? Para dizer que você está apaixonada por um branco? E a Adelaide diz, mas ele não voltou mais, Bá. Ele não voltou. E a Aba diz, você sossegue. E a Adelaide diz, o barão, é muito ruim. O que ele fez com o Bastião, Bá? E a Aba diz que está preocupada com o Bastião. E Bá chora de preocupação com o Bastião, enquanto o Bastião está lá, ferro no tronco, chorando, tadinho, dizendo que não merece estar lá, porque ele só obedeceu as ordens da baronesa. E eu fugi, gente, fica quieto, moleque. Era para você estar no tronco. Estou até estranhando que o barão não te mandou para o tronco. E na casa do Fontes, Ruth e Justo estão conversando. E a Ruth diz, é, às vezes eu penso. Será que eu não devia ter te dado trela quando você chegou, Justo? O que você teria feito se eu te desse trela, hein? Teria fugido comigo, hein? Teria desistido de correr pelo mundo atrás da tal liberdade? E o Justo diz, se você tivesse me dado trela, eu tinha levado você comigo. Na casa do barão, o barão entra no quarto da cinha-moça e diz, deixa de teimosir a Cândida e venha para o nosso quarto. E a Cândida diz, não. E o barão diz, até quando você vai continuar com essa bobagem? E a Cândida diz, até a nossa filha voltar para casa. E o barão diz, eu nunca vou deixar aquela atrevida voltar. Cândida diz, é sua filha. A Ferreira diz, não é mais e venha para o quarto comigo. E o barão puxa a Cândida. Cândida diz, eu não vou. Só vou para o seu quarto quando a minha filha voltar. Cândida enfrenta o barão e o barão sai. Na casa do Augusto. O Augusto está trabalhando. Juliana diz, vai se deitar. Vou, é tarde. E o Augusto diz, eu preciso fazer esse trabalho. Senão amanhã o jornal não sai. Juliana diz, ele está fazendo falta, né vovó? O Rafael faz falta. E o Augusto diz que sim, muita. Juliana chorando diz, eu nunca imaginei com amor. Doe-se tanto. A Augusto diz, a culpa é minha. Eu não deveria ter deixado esse rapaz se aproximar de você. Juliana diz assim, a moça me contou que quando eles eram crianças, eles quase se beijaram. Eles se amam e eu não posso lutar contra isso. Augusto diz, é muito estranho. Sim, a moça apaixonada pelo próprio irmão. E a Juliana diz, eles são irmãos. Por que ele não conta a ela, hein? E acaba com isso de uma vez por todas. Por quê? E o Augusto diz, ele deve ter os motivos dele. Juliana diz, eu acho que ele inventou que é filho do barão. Só para se vingar dele. Augusto diz, eu acho que ele não mentiria assim. Juliana diz, eu não sei mais em quem acreditar. Na casa do Fontes, Justo chega no quarto, o Bentinho diz que estava pensando nos pais dele. Que eles soltaram daquela senzala. Que ele não sabe como eles estão agora que são livres. No dia seguinte, na casa do barão, o barão pergunta para Adelaide se a baronesa já acordou. Adelaide diz que não. E o barão diz, deixa ela dormir. E você, barão? Dormiu bem, sabendo que o Bastião dormiu a ferro? E a barã, nervosa, diz, não me preocupei não, barão. E o barão diz, estou aqui pensando se eu coloco ele no tronco hoje ou não. Estou indeciso. Ele desobedeceu as minhas ordens e a Bades, mas ele obedeceu a ordem da baronesa. E o barão diz, mas quem manda nessa casa sou eu e não a baronesa. Eu vou mandar o Bruno botar a Bastião é no tronco. Bá finge que não está preocupada com o Bastião. O barão diz, sai a Bá fica intrigada com o jeito do barão. O Bruno entra na senzala e o Bastião continua lá a ferros no tronco. E o Bruno se aproxima e diz, é, você vai penar nas minhas mãos, vai perder a regalia de escravo de dentro. Eu ainda vou me vingar por você ter dado a canoa para o Fugêncio fugir. Na casa do barão, o barão decidido diz, o Bastião vai para o tronco, a baronesa segura o barão e diz, não faça isso, por favor. E o barão diz, ele me desobedeceu, cândida, e vai pagar por isso. E a cândida diz, por que você está fazendo isso com ele, hein? Isso não é justo, ele estava obedecendo a mim. E o barão diz que iria a senhora para o tronco no lugar dele, hein, baronesa? E na delegacia, o capitão do mato manda prender o Mário e o amigo dele. Na tipografia, o Rodolfo vai conversar com o Augusto e o Augusto diz que precisa falar com o Fontes. Rodolfo diz que está na fazenda e o Augusto diz que quando o Fontes chegar, é para o Rodolfo pedir para ele conversar com ele sobre o capitão do mato. Não podemos permitir que esse capitão do mato continue no cargo de delegado. Todos aqui sabem que ele não tem qualificação para isso. Rodolfo diz que ele é um sujeito despreparado, com tantos poderes nas mãos, é um perigo. Rodolfo diz, por acaso, alguma vez chegou alguma carta para o Rafael da capital da província? Uma carta importante que ele estava esperando e que não pode, em hipótese alguma, cair nas mãos do barão. E o Augusto diz que carta é essa? E o Rodolfo diz, é uma carta que nas mãos do barão será a sentença de morte do Rafael. E o Augusto, aflito, diz como? E o Rodolfo diz, essa carta dará ao barão a certeza de que o Rafael é o irmão do quilombo. No quarto, Juliana pega a carta que chegou para o Rafael e mostra para a senha moça e diz, essa carta chegou hoje, cedo. Sim, a moça diz, você não vai abrir para saber do que se trata. Juliana diz, eu sei o que tem nessa carta, ele já recebeu outras iguais. E essa carta é o sinal de que ele estava esperando para o irmão do quilombo agir. Sim, a moça diz, queime essa carta. E Juliana diz, mas leia primeiro. Enquanto na delegacia o capitão do mato prende o Mário e o amigo dele na cela. E o amigo do Mário diz, agora o nosso plano de ir atrás. O verdadeiro dono do Rafael foi por água abaixo. E o Mário diz, o Vila que vá sozinho quando der pela sua falta. Enquanto o delegado diz para os soldados não contarem para ninguém que os dois estão presos. Na senzala do barão, Bastião está chorando no tronco, tadinho. Bastião, de se depender do feitor, ele me mata no tronco, o Fugêncio. Fugêncio, para de chorar, mulher que me escuta. Se você me ajudar, eu posso tentar sortar você. E o Bastião diz, mas como nós vai fazer isso se você é cego, hein? E o Fugêncio, se você me ajudar, eu consigo te ajudar? Na tipografia, sim, a moça e Juliana entram na tipografia. E o Augusto diz essa carta. Nas suas mãos, sim, a moça. E a Juliana diz, chegou para o Dimas hoje cedo. E o Rodolfo diz, finalmente, eu estava esperando por essa carta. Augusto diz, o doutor Rodolfo estava com medo que essas cartas caíssem nas mãos do capitão do mato, ou nas mãos do barão. Sim, a moça entrega a carta para o Rodolfo. Rodolfo lê e diz, não pode ser. Juliana diz, aí está a resposta que o Dimas estava esperando para libertar mais uma leva de escravos. E assim a moça diz, para abrir a senzala da fazenda do meu pai. Rodolfo diz, mas vai ser impossível, porque eles não vão poder nos ajudar. E a Juliana diz, mas eles não sabem que o Dimas está preso naquela senzala. Rodolfo diz, para sim, a moça queimar aquela carta antes que caia nas mãos erradas. Rodolfo diz, eu entendo a aflição de vocês, mas temos que ter paciência. Sim, a moça chora e sai. E o Augusto diz, eu acho que é hora de conversarmos francamente. E o Rodolfo diz, como assim? E o Augusto diz, se você sabia da carta? Com certeza sabia dos planos do Dimas, quando se deixou levar pelo barão. Rodolfo diz, eu não sei de nada. Augusto diz, eu não acredito. Eu achei que eu fosse digno da sua confiança. Augusto diz, porque você não me põe a par dos fatos de uma vez por todas. E nisso, um dos rapazes chega e diz para o Rodolfo que o Mário e o amigo dele foram presos pelo capitão do mato. E esse foi o capítulo do dia, gente. A novela está pegando fogo. Será que a Cândida vai conseguir evitar que o bastão vá para o tronco? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. A Cândida vai conseguir o seu personagem favorito.